Na sessão ordinária desta quarta-feira, 13 de dezembro, o deputado Sargento Lima falou sobre o cancelamento do programa das escolas cívico-militares. Fato é que no nosso gabinete, uma verdadeira torrente de mensagens via WhatsApp, por redes sociais, questionando acerca das escolas cívico-militares no estado de Santa Catarina. E o governador iria fechar as escolas cívico-militares. Lula, que é o governo federal, cortou isso para que elas sejam administradas por militares estaduais. Acredito eu ainda que, sob a gédese desses militares melancias, a gente ainda vai sair ganhando ainda. Que o militar estadual, como eu bem conheço, tem a capacidade de gestão infinitamente superior. Então, o catarinense sai ganhando duas vezes. Mesmo tendo perdido, os outros estados da federação podem se despedir das suas escolas cívico-militares, mas em Santa Catarina elas permanecerão. E toda vez que algo que for inverídico, algo que for considerado como mentira, for levantado acerca do governo Jorginho Melo, esse deputado virá aqui e trará a verdade para cada um de vocês. O lançamento do programa CNH Emprego na Pista pelo Detran pautou o pronunciamento do deputado Emerson Stein. Quero também parabenizar o governador Jorginho Melo, através do governador, parabenizar toda a sua equipe do Detran de Santa Catarina, onde é presidida pelo ex-deputado Kennedy Nunes, onde lançou no dia de ontem o programa CNH Emprego na Pista, com parcerias público-privadas. Ficamos felizes por esse lançamento, onde traz aqui a oferta de mais de 30 mil vagas para quem precisa de habilitação para acessar oportunidades de emprego. O programa ainda vai promover a inclusão da observação EAR, exercícios e atividades remuneradas, as habilitações de quem já trabalha na área, bem como promover a ascensão de condutores das categorias D, E e E. Os gastos realizados pelo governo federal ao longo do primeiro ano de mandato foram tema da fala do deputado Massoco. O assunto que me traz essa tribuna é para falar sobre uma fala recente do desgoverno Lula. Lula defende endividamento para o país crescer. O nosso país, o Brasil, já é o terceiro país mais endividado do mundo. A dívida pública bruta do Brasil vai ficar em 88,10% do PIB em 2023. Estamos tomando um caminho que, se não for revertido logo, não tem volta. As estatísticas de violência doméstica cometidas por mulheres no Estado foram levantadas na tribuna pelo deputado Gessé Lopes. O parlamentar criticou a invisibilização dos casos que acometem homens. Números de homicídios em Santa Catarina em 2023. Foram 485 no total. Pode passar a próxima imagem. Homicídios cometidos por mulheres em 2023. Olha lá. Dos 485, 134 foi por mulheres. E 115 ali embaixo, como está escrito ali, já tem procedimento vinculado. Ou seja, já está instaurado um inquérito, prisão em flagrante. Pode passar a próxima imagem. Essa daí, violências domésticas. 63.402 B.O.s em Santa Catarina em 2023. E olha ali lá de baixo. 15.071 são vítimas do sexo masculino.